Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Vamos começar esse dia da maneira certa, aprendendo mais da palavra do Senhor, falando com Ele e ouvindo tudo aquilo que Ele tem a nos dizer. Um dia sequer que seja fora da presença do Senhor e sem experimentar a sua doce e poderosa companhia, é um dia perdido. Portanto, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando agora. O Senhor conhece a sua luta, Ele sabe o quão difícil tem sido para você o simples ato de levantar da cama e seguir o dia. Deus tem visto o seu pranto. Ele tem ouvido todas as suas orações aflitas feitas na calada da noite, quando todo mundo já foi dormir. E hoje Ele te convida para sentir o abraço e o acolhimento do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está ouvindo o Minuto com Deus. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim, Escreva isso com convicção. Esta dor vai passar. Se você crer que nada é impossível para o nosso Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Somos gratos a Ti por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, pelo ar que estamos respirando. Pelo alimento que não tem faltado em nossa mesa. Obrigado pela nossa saúde. E obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos manteve de pé. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem nesse momento. E te pedir que o Senhor opere uma transformação completa na vida deles. Promova, Senhor, um renovo na vida de cada um a partir de hoje. Que eles possam sentir a Tua poderosa e doce presença ao lado deles. Porque sabemos e cremos que o Senhor é um Deus onipresente. Cria, ó Pai, nesse momento, uma atmosfera de adoração, de louvor e de gratidão na vida dessa pessoa. E que se cumpra o Teu querer na vida dela. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Ministra ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz. Antes de começar, eu queria pedir que você deixasse o seu like aqui nesse vídeo. Que você se inscrevesse no nosso canal. E ativasse o sininho das notificações. Essas três coisas fazem uma diferença muito grande pra nós. Que estamos aqui postando diariamente conteúdo cristão nas redes sociais. E se além dessas ações, você quiser expressar a sua gratidão pelo Minuto com Deus, seja membro do canal. Salmos 13, do verso 1 ao verso 3, está escrito. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? No livro Alice no País das Maravilhas, existe um trecho onde a personagem Alice pergunta ao coelho. Até quando é para sempre? E o coelho responde, às vezes apenas um segundo. Existem momentos da nossa vida que são assim, não é mesmo? Algumas noites que tecnicamente duram apenas algumas horas, parecem durar uma eternidade, quando nós estamos experimentando a dor e o sofrimento. Alguns períodos que de fato duram apenas alguns dias, mas que parecem durar anos, quando estamos com o nosso coração aflito. Só quem já viveu, ou quem está vivendo em um momento assim, sabe o quão angustiante é essa sensação de pensar, até quando isso vai acontecer, até quando essa situação ficará dessa maneira. O salmista Davi experimentou essa angústia na pele, e apenas nesses poucos versículos que nós lemos, de Salmos 13, ele questionou ao Senhor por quatro vezes, sobre onde estaria Deus enquanto ele passava por todo aquele sofrimento. Buscando por respostas, por conforto, Davi não escondeu e nem tentou deixar a sua oração mais bonita e menos direta, e pelo contrário, ele questionou ao Senhor de forma insistente. Porém, logo mais à frente do capítulo 13, nós vemos esse mesmo homem, que estava aflito e desesperado, procurando por uma resposta, se lembrando de que ele estava falando com o Criador dos céus e da terra, o Rei do Universo, aquele que é digno de confiança e adoração. E aí no versículo 5, Davi expressa isso dizendo, Mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lutas e às incertezas, Davi não se esqueceu de que, em Deus, ele encontraria descanso e consolo. Irmãos, às vezes nos questionamos até quando algumas situações vão durar na nossa vida, e infelizmente não conseguimos obter uma resposta. Mas a única certeza que nós temos é que, em meio às guerras, às batalhas, em meio às dificuldades, o Senhor não irá nos abandonar, e Ele sempre estará conosco. Podemos confiar na graça de Deus e descansar nele. Podemos ter a certeza que ali nós encontramos alegria, conforto, esperança. Louvar ao Senhor, mesmo em tempos de guerra, é um ato de fé. E é o tipo de coisa que só fazem aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido hoje a se lembrar de quem é o seu Deus. E te convido a louvar ao Senhor e se derramar na presença dEle, independentemente de qual estado você se encontre nesse momento. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Pai, como é maravilhoso saber que as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre nós. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nos perdoe por permitirmos que os nossos desejos carnais sejam maiores que a nossa intimidade contigo. Te pedimos que o Senhor purifique o nosso coração e nos transforme por completo. Eu quero colocar diante de Ti cada um desses pedidos de oração que foram feitos aqui nos comentários. E pedir pela Tua misericórdia que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas e atende a cada um segundo as suas necessidades e segundo a Tua perfeita vontade. Que o Senhor promova a paz nessa família. Que o Senhor leve até eles a Tua cura, a libertação, restaure a alegria. Que haja perdão e reconciliação nessa família. Que possa haver restauração da nossa alma. Que possamos receber o descanso que vem do Senhor. Para que todos possam saber que o Senhor é Deus e é o Senhor quem nos conforta e quem nos consola quando estamos vivendo em tempos de luta. Te louvamos e Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém. Você crê nisso? Se você crê, eu peço que você escreva aqui nos comentários. Nada é impossível para Deus. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. No final dessa palavra, eu vou orar por você. Não importa quais sejam os desafios que você terá que enfrentar durante essa semana que acabou de começar. Deus está contigo. E não há nada que Ele não possa fazer. Nada poderá impedir o agir do Senhor. e a bênção dEle sobre a sua vida. Comece essa semana do jeito certo. Abra o seu coração para a possibilidade infinita de oportunidades que Deus tem para você. Deus quer fazer coisas extraordinárias em sua vida. E mais ainda, o Senhor quer fazer algo grandioso através da sua vida também. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo Minuto com Deus. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos momentos diários de oração e aprendizado da Palavra de Deus. E se além dessas ações, você quiser apoiar o nosso projeto, expressar a sua gratidão pelo Minuto com Deus, seja membro do canal. Eu quero começar com uma oração. Pai amado e querido, obrigado por mais esta semana que está começando agora. Deus, para nós é um privilégio podermos estar aqui mais uma vez em Tua presença, nos aprofundando mais na Tua Palavra e no nosso relacionamento contigo. Eu te apresento a vida desse irmão e dessa irmã que me escutam agora. E eu te peço, Pai, que nessa semana seja criada uma atmosfera diferente na vida deles. Que o Senhor encha a realidade deles com o Teu poder, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Que o impossível se torne possível bem diante dos olhos de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus capítulo 9 versículos 23 e 24 está escrito Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse relato de Mateus conta a respeito de um pai que estava desesperado procurando pela cura para o seu filho que sofria de fortes convulsões desde o nascimento. Ao se encontrar com Jesus, ele teve que lidar com algumas coisas que estavam dentro dele e estavam o atrapalhando de receber o seu milagre. Porém, em um conflito entre a sua incredulidade e a sua vontade de acreditar, a sua pequena fé falou mais alto e ele logo creu em Jesus e pediu dessa vez que o Senhor o ajudasse a vencer a sua falta de fé. Perceba uma coisa, ao suplicar a Jesus por uma transformação na vida e na situação do seu filho, aquele homem acabou percebendo que também precisava receber o agir de Deus em uma área tão importante da sua vida que é a fé. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos orando por algo que parece ser impossível de acontecer, sendo que não nos damos conta de que existem coisas em nós que precisam ser mudadas e que também parecem ser impossíveis. talvez você não consegue viver uma vida sem contar mentiras e isso já até se tornou um estilo de vida para você. Talvez você seja o tipo de pessoa que não consegue se livrar de pensamentos promíscuos, você tem uma mente impura e você não consegue seguir o dia sem estar com a cabeça cheio desses pensamentos, isso lhe parece impossível. Quem sabe você seja o tipo de pessoa que não consegue se concentrar para orar e não consegue criar o hábito de ler a palavra. Veja só, tudo isso, mesmo sendo possível de ser feito, parece ser impossível apenas para você, impossível de se tornar uma realidade em sua vida. O que neste momento parece impossível de acontecer para você? Qual é o gigante que precisa ser vencido, ser derrubado, mas que você não se sente capaz de vencer? Saiba de uma coisa, tudo é possível ao que crê, mas não pelo fato de que a nossa fé tenha algum poder, mas tudo é possível ao que crê, pois aquele que crê, crê em Jesus Cristo e é por causa dele, de Jesus, que qualquer coisa se torna possível para nós. Irmãos, o Senhor nos vê por completo, Ele enxerga o mais íntimo do nosso ser, Ele sabe em quais áreas da nossa vida nós somos fortes, mas Ele também conhece as nossas fraquezas, Ele sabe exatamente em qual área da nossa existência nós precisamos de força para melhorar. Abra o seu coração e receba a presença de Deus, do Deus do impossível na sua vida, pois Ele quer transformar em realidade aquilo que parece estar distante de você. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por esta palavra e obrigado por já começar mais uma semana nos revelando a Tua vontade e nos mostrando mais um pouco sobre quem o Senhor é. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por toda a iniquidade que temos alimentado em nossa mente, que temos cultivado dentro de nós. Precisamos da Tua ajuda, Senhor, pois algumas tentações parecem nos sufocar e parecem tirar todas as nossas forças. Porém, não temos medo e nem desanimamos, pois sabemos que quem luta por nós não somos nós mesmos, e sim o Senhor, o Deus dos exércitos, aquele que é eterno em força e poder. Nada podemos fazer usando a nossa própria força, mas através do Senhor conseguimos passar por tudo, conseguimos vencer qualquer desafio. Pai, eu apresento diante do Teu altar, cada pedido de oração feito aqui nessa mensagem. Deus, que o Senhor olhe para cada uma dessas súplicas, que muitas vezes têm sido feitas em meio a lágrimas de desespero e a noites de aflição mal dormidas. Que o Senhor vá ao encontro da vida dessa guerreira e desse guerreiro de oração e manifeste o Teu poder sobrenatural na vida deles. Que ainda nesta semana eles possam experimentar da Tua graça e do Teu favor e que aquilo que para eles parece ser impossível possa se concretizar bem diante de seus olhos para para que a fé deles cresça e amadureça e que em cada queda, em cada desafio que for vencido, em cada obstáculo, eles possam ser fortalecidos pela Tua presença e continuarem perseverando. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Estar na presença de Deus nos traz conforto. Os braços do Senhor são um lugar de descanso e de abrigo. Aquele que busca segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo Poderoso pode dizer a Ele Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, e aqui eu não estou falando só das reuniões que acontecem lá no templo, Jesus falou que onde houvessem dois ou três reunidos em nome dEle, Ele estaria junto dessas pessoas. Quando nós nos reunimos com pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa, nós louvamos, nós adoramos, nós clamamos a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua prosperidade, nós pedimos a Ele perdão, nós pedimos, 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 nós pedimos muitas coisas a Deus. Mas quem somos nós quando os dias bons chegam? Muitas vezes nos dias maus, nós clamamos a Deus, nós buscamos a Ele com intensidade, mas quem é você quando os dias bons chegam na sua vida? Você se aproxima ainda mais de Deus ou você se afasta dele e começa a dar prioridade para outras coisas? e eu não estou falando dos dias onde todos os teus sonhos serão realizados ou dos dias onde uma porta de emprego é aberta para você ou que você passa na universidade não é isso eu estou falando dos dias corriqueiramente bons aqueles dias que a gente até esquece que tem problema sabe todos nós passamos por dias maus e dias bons e eles refletem exatamente onde o nosso coração está hoje eu queria refletir em uma palavra que falou muito ao meu coração e eu oro eu peço ao Espírito Santo para que o Senhor ministre também na mesma proporção a sua vida no final dessa mensagem eu quero orar junto com você por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase Senhor a minha vida está em tuas mãos escreva isso como uma declaração de fé Senhor a minha vida está em tuas mãos e em seguida você pode colocar o seu pedido de oração eu tenho pedido aqui todos os dias para que você deixe o seu like nesse vídeo eu falo isso porque as pessoas se esquecem de dar o like e o like é importante para nós que produzimos conteúdo diário aqui na internet então deixe o seu like se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações essas ações não custam nada elas levam apenas alguns segundos mas elas fazem uma enorme diferença aqui para nós e se você quiser expressar a sua gratidão pelo ministério minuto com deus seja membro do canal aí você estará nos apoiando diretamente irmãos a bíblia diz que deus criou o dia bom e o dia mal a palavra do senhor diz em eclesiastes capítulo 7 versículo 14 quando os dias forem bons aproveite os bem mas quando forem ruins considere deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro aproveitar os dias bons não é dormir o dia todo não é comer o dia todo gastar muito aproveitar os dias bons requer necessariamente que haja espaço para deus nesses dias bons ou melhor cristo tem que estar em todas as coisas a quem você clama quando você sente dor ou tristeza a quem clama para ajudar a resolver os seus problemas o senhor não pode ser usado como um botão que só é ativado quando tudo vai mal quando as coisas estiverem bem para você aproveite e louve a deus agradeça a ele expresse a sua gratidão use a sua força e a sua alegria para falar de cristo aos outros use use o seu júbilo o seu regozijo para amar as pessoas como a você mesmo o grande erro do homem está em não conseguir discernir esses dois momentos você precisa entender que dias bons e dias maus dias ruins existem mas deus é maior do que eles não importa como nós estejamos a glória do senhor nos mantém vivos todos os dias quando estamos felizes podemos cometer loucuras se nos deixarmos guiar pela carne quando estamos tristes podemos também pensar em desistir ou seja em ambos os momentos nós precisamos estar perto de deus para que todos os dias tenham significado de verdade e poder estar na presença de deus deve ser motivo de muita alegria para nós salmo 122 verso 1 está escrito alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor os dias bons para nós que somos cristãos tem que ser todos aqueles em que podemos estar na sala do trono pertinho de deus temos temos que pensar e sentir como o salmista fez em salmo 73 verso 28 ele diz assim mas para mim bom é estar perto de deus fiz do soberano senhor o meu refúgio proclamarei todos os teus feitos dia bom é o dia em que nós podemos estar perto de deus e esse dia pode ser hoje você não precisa esperar o domingo o culto de sexta-feira aí mesmo aonde você está você pode clamar a deus e falar com ele senhor se aproxime de mim tome a minha vida em tuas mãos e conduza os meus caminhos se o dia bom é quando nós podemos estar perto do senhor o dia ruim é aquele em que nós nos afastamos dele os dias bons são palcos maravilhosos para nós podermos louvar a deus o nosso louvor chega como um perfume suave as narinas do senhor eu volto a perguntar o que você tem feito nos dias bons quem é você nos dias bons você tem entregado a deus apenas os dias maus os dias péssimos que você tem consagre todos os seus dias ao senhor e você conhecerá a verdadeira felicidade eu quero orar por você senhor meu deus e pai nós te louvamos te bendizemos te agradecemos pela tua maravilhosa palavra que alcança o nosso coração e nos transforma senhor eu quero ser como criança como uma criança que se alegra com tudo que vive tudo com a mais pura e a mais sincera inocência eu quero te louvar nos dias ruins e nos dias bons quero sentir o teu amor independente de como eu esteja me sentindo eu quero ser senhor um canal de bênçãos para ti que a minha oração seja também a oração desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo que todos eles consagrem os seus dias a ti sejam aqueles dias felizes ou sejam também os dias em que tivermos que passar pelas adversidades eu peço ao senhor que contemple cada pedido de oração que foi colocado aqui nessa mensagem que o senhor segundo a tua vontade atenda a cada uma dessas pessoas é o que eu te peço em nome de Jesus amém compartilhe essa mensagem ela pode transformar a vida de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus Olá eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal Minuto com Deus onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias agora nós criamos um novo canal o Minuto Reflexão onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal numa melhora da sua saúde mental e do seu bem estar se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo os vídeos lá são postados todos os dias então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão reflexão e nos vemos no ícone no ícone Legenda Adriana Zanotto